A CIDADE NO BRASIL Lembro-me perfeitamente, por exemplo, de Aymar estar castigado e de poder treinar com o Aymar. Gostava bastante do Rui Costa, não é? Porque é um nome bastante importante para o nosso futebol, não só para os adeptos da Benfica, mas para o futebol português. E portanto, sempre foi um grande exemplo para mim. Ver um ídolo a despedir-se do teu clube, saber que nunca mais o vais poder voltar a ver jogar futebol, claro que é sempre marcante. Eu já o disse várias vezes, gostava de, de certa forma, correr o mesmo percurso que alguns jogadores, inclusive o Rui Costa, percorreram. E as pessoas sabem que eu gostava de voltar ao Benfica.